A última vez que a gente testou um produto curioso e esquisito também Foi aquela base branca da China que jurava de pé junto servir para todos os tons de pele Pra quem não sabe do que eu tô falando, era uma base branca, branca, branca mesmo Que em contato com nossa pele mudava de cor e se adaptava ao nosso tom Vou deixar passando aqui no card pra quem não assistiu Bom, pelo menos pra mim não serviu E eu recomendo que vocês assistam também ao vídeo E tomem cuidado com o que vocês testam por aí, tá? Eis que agora me lançam uma base transparente, sem cor, que diz servir pra todo mundo E aí eu fiquei um pouco intrigado, assim, eu quero saber o que é, eu quero saber do que se trata Se serve pra pele negra Então, oi, tô de volta, meu nome é Tassio Santos Eu sou jornalista de beleza e maquiador profissional E hoje, pra fazer a resenha da Becca Zero Uma base, segunda marca Uma base, vamos ver daqui a pouco Uma base, minha filha, sem pigmento Você não escutou errado É uma base sem pigmento Sem muita enrolação, bora começar esse teste, né? Eu vou pegar meu computador aqui Porque eu nem li, eu ainda não testei, tá? Mas eu quero ler o que a marca tá dizendo sobre o produto Porque, assim, eu uso base, não sei vocês Eu vou contar aqui agora minha experiência Eu uso base pra cobrir uma manchinha ou outra E aí eu preciso de pigmento Só que tem algumas outras coisas que eu acho que Sendo bem honesto com vocês Eu não preciso de pigmento, sabe? Disfarce de poros, por exemplo Eu consigo com outros produtos Com pó, com primer Primer eu não gosto de usar primer, assim Pra disfarçar os poros, não Agora pó, eu gosto quando pó disfarça Quando apaga os poros, tá? E eu até entendo Becca Zero Eu até entendo o jogo de marketing Em volta desse produto aqui Porque a gente vem aí de uma tendência Onde menos é mais A galera tá produzindo maquiagens Que cobrem menos a pele Tá todo mundo cuidando mais também Então quer deixar ela mais visível Mais amostra Não quer cobrir tanto assim com maquiagem Eu entendo da onde vem o marketing disso daqui Agora chamar de base É isso que... Enfim Tô com um site aqui A marca tá classificando isso como uma base Tá? Esse produto aqui, segundo a Becca É uma base Tá falando que é um híbrido aí Entre maquiagem e skincare Que suaviza e borra a aparência dos poros Enquanto hidrata o dia inteiro Tá falando também que tem uma... Uma aparência... Uma aparência não Uma... Acabamento Um acabamento mate transparente Bom... Olha só Ela é sem cor Ela é transparente real Olha só Ela me parece... Deixa eu ver aqui a lista de ingredientes Porque isso aqui tá com cara de um primer siliconado Isso aqui tá com cara de primer siliconado Ó, tem falando que tem ácido hialurônico Deixa eu ver todos os ingredientes Gente, por incrível que pareça Não tem silicone Tô vendo aqui que tem alguns derivados de petróleo É... Tem óleo Tem ácido hialurônico Tem... Tem água A base é água mesmo Tem glicerina Já fiquei um pouco assim... Surpreso Com a fórmula Viu? Olha, a textura, gente É de um primer... Mentira O aspecto é de um primer siliconado A textura também... Não, mentira Não é não Parece que eu tô usando um gel mais grosso Só que em contato com a minha pele Se transforma aí em um gel mais líquido A pessoa com mal costume Vem a pazinha aqui E eu tô lá metendo o dedo Ó o povo que tem a agonia do dedo no creme Vocês querem que eu chegue bem pertinho? Tô aplicando como se fosse uma base levinha, tá? Eu não sei, inclusive... Um site tem dizendo? Tem Que é pra esfregar um dedo no outro E aí aplicar na pele E aí... Cobriu já minhas manchinhas Porque se não cobrir minha manchinha Pra mim não é base Olha... Eu sinto a minha pele hidratada Foi aquilo que eu falei pra vocês Eu gostei da sensação na pele Eu pensei que fosse primer siliconado E eu particularmente não gosto de primer siliconado Olha... A sensação na pele Foi de ter aplicado um creme com textura em gel Na hora que eu peguei me parecia um gel um pouco mais grosso Só que logo se dissolveu assim Da minha mão e da minha pele também, sabe? Acharam o quê? Como base... Como base pra mim falta alguma coisa Eu tava com o meu texto pronto E eu falei Isso aqui é silicone puro Porque o produto é caro, viu? Não pense que é barato não Isso aqui... Deixa eu ver o preço no site Eu acho que no site não tem venda Tem sim... 36 dólares Que deve estar custando na cotação atual O quê? 500 reais Né? Até chegar na gente 500 reais Olha, menina Eu gostei da minha pele Estranho Eu gostei da minha pele Só que ainda assim Pra eu usar como se fosse uma base Pra substituir a minha base Afinal de contas A marca tá vendendo como se fosse uma base Eu ainda sinto... Eu sinto falta de uma cobertura Em áreas um pouco escuras Se não fosse pra eu fazer a resenha pra vocês Eu teria agora me sentido um pouco enganado Porque assim... A base, gente... Quando você pensa em base Você pensa nisso daqui Em um efeito como esse Não Até as bases mais leves que eu tenho Ainda assim cobrem alguma coisa Essa não... É totalmente diferente É totalmente transparente Ela não cobre nada Mas uma coisa Eu preciso... Eu preciso pontuar Que apesar de ser transparente Ela... Ela não fica meio esbranquiçado O que acontece com algumas fórmulas Que a gente olha assim E não vê cor Só que quando aplica na pele Principalmente as peles mais escuras Fica um pouco esbranquiçado, tá? Na minha pele não ficou Ficou transparente real Tô usando aqui Eu vou finalizar a maquiagem Só pra ver como se comporta Como se fosse um primer Tá? Que pra mim é isso Que o produto é Eu vou usar a base de Selena Gomez Se inscreve no canal Ativa a notificação Porque vai ser o... Se pedir com jeitinho Vai ser a próxima resenha No tom mais escuro Olha... Olha só Eu vou colocar aqui Só de um lado Essa base rinde um bocado E vou espalhar aqui Uma base pra mim Ela faz isso daqui Ó Uma base pra mim Ela tem que fazer isso daqui Tá vendo? Cobriu pouco Eu apliquei pouco Cobriu pouco Mas ainda assim Ó Tá vendo? Ainda assim cobre alguma coisa Ainda assim cobre Eu vi gente na internet Dizendo que quando Que quando aplica A base por cima Ela meio que Esfarela Sabe? Eu não tô sentindo Isso daqui não Tá? Na minha pele Não tô sentindo não Eu gostei mesmo assim Do resultado Agora O que eu não gostei Foi essa proposta aí De ter colocado Uma base Transparente Sem cor Sem pigmento No mercado E ela fazer Ai minha base caiu Morreu Mas passa bem O que eu não gostei Foi do marketing De ter colocado Marketing em volta Desse produto Que a Beca fez De ter colocado O nome base Em um produto Como esse daqui Eu acho que Sei lá Na minha cabeça Me vem essa dúvida E eu passo a bola Aqui pra vocês Todo marketing É benéfico Porque assim Um vídeo Aqui no canal No meu canal E no canal De outras pessoas Com certeza coloca aí A marca Em destaque Afinal de contas As pessoas estão falando Da marca Ainda assim Estão falando Da marca Agora Falando mal Falando meio que mal Porque eu gostei Do produto Falando meio que mal Mas ainda assim Está falando Vocês acham Que eles precisam Que as marcas Precisam Disso Porque eu acho Que não precisa não Gente Eu sei que a galera De publicidade Vai discordar De mim E dizer que Falem bem Falem mal Mas falem de mim Que toda publicidade É positiva Mas Eu Não sei Na minha cabeça Isso daqui É desonestidade Pra mim Na minha cabeça É desonestidade Tá Eu acho que eu nunca usei Nada da Beca Aqui pra vocês Ou já Me contem aqui Mas é uma pena Que o primeiro produto Que eu tenho apresentado Pra vocês Seja um produto Que me fisgou Pela curiosidade E eu tenho achado Desonestidade Eu acho que a Beca Foi uma das marcas Que ultimamente Meio que se perdeu No mercado Opinião impopular Agora Tá Eu acho que A Beca Foi uma das marcas Que se perdeu Assim no mercado No sentido Poxa O que é que o marketing Tá fazendo Porque antigamente Principalmente na época Do iluminador O champagne pop A gente tinha Aquele fascínio Aquela magia Aquela 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 vontade Aquele interesse Em testar Os produtos da Beca Agora Com isso daqui Não sei Se Você tem certeza Assim Não tô falando Que o produto é ruim Não Não é sobre isso Tá Mas sim O marketing Das pessoas Que trabalham No marketing Tá É sobre isso Que eu tô falando E aí Várias marcas Várias marcas Tão se perdendo Por conta do marketing No atual cenário De beleza nacional E mundial Tem muita marca Boa Com produto bom Com produto bom Se perdendo Por causa do marketing Vocês tem Tem essa visão Assim também Comenta aqui Qual a marca Pra vocês Tinha Esse Esse fascínio Assim Antigamente E agora Não tem Não tem mais Tanto assim Eu inclusive Posso fazer um vídeo Falando sobre isso Viu Opiniões impopulares Tá Opiniões impopulares Olha só gente Eu gostei muito Do resultado Do produto Na minha pele Agora Se eu tivesse Trabalhando aí Na marca Eu Não adotaria Essa Essa estratégia De vender Isso daqui Como se fosse Uma base Gente Tem no site Olha Não tô pirando não Viu Tá no site Classificado Como uma base Tem base Aqui Eu tava falando Que é uma base Sem pigmento Aqui no frasquinho E Poxa Não é base Não é base Eu me senti Um pouco Enganado Assim Menina Código de defesa Do consumidor Eu fui induzido A erro Tá Eu vou usar de novo Porque eu gostei Do produto na minha pele Viu Gostei mesmo Mas E aí Você já testou Algum produto Como esse Uma base Transparente Me conta aqui Nos comentários Como primer Eu já vi um bocado Talvez Isso daqui Seja ao meu ver Ao ver de Tassio Na minha humilde opinião Isso daqui é um primer Não é uma base não Olha Preste atenção Assim que sair um produto Esquisito No mercado Pode me mencionar Lá no Instagram Fala bem assim Tassio Arroba Herdeira da Beleza Testa pra gente A gente quer saber Se funciona em pele negra Se tem pra joias A gente quer saber de tudo Porque é uma maneira Até de vocês Me ajudarem também Porque não tem como Eu ficar de olho Em todos os lançamentos De maquiagem No Brasil e no mundo Tá Então se você puder Fazer isso Ó Eu vou agradecer Tá Aproveita e me segue No Instagram também Herdeira da Beleza No feminino mesmo Tá Herdeira da Beleza Agora é pra seguir E curtir minhas coisas Tá Comentar também Compartilhar com alguma amiga Com algum amigo Deixa o pessoal Saber do meu trabalho Pô Ô gente Eu não mereço ser compartilhado não Gente Eu tava enxugando aqui Meu suor Ah não Transferiu sim Olha Agora apertei com mais força Mas transferiu um pouquinho Achei que ajudou muito Também na transferência Viu Não Transferiu sim um pouquinho Transferiu Ó Transferiu sim um pouquinho Mas eu sinto que Que a base Tá um pouco mais Fixada Na minha pele Enfim Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Qual é o próximo produto Que vocês me querem ver testando aqui Comenta Me deixa saber Tá Se inscreve no canal Curte o vídeo Olha gente Não vai cair sua mão Não custa nada Você fazer isso Tá E vai me ajudar E muito No meu trabalho Um beijo E faça o meu curso Tá Vou deixar aqui no bloco de informação Tava até esquecendo Um beijo E tchau Tchau